Olha só o Davidson aí, garoto Bernardo! E aí, salve rapaziada! Beleza? Bernardo aqui. E galera, estamos de volta aqui hoje com o Bernardo, aqui na nossa série Como Goleiro, rapaziada. E de início eu quero fazer um apelo e falar que eu estou bastante triste, certo? Eu estou passando três vídeos por dia. E assim, galera, postar três vídeos por dia, eu gasto uma média de 20 a 15 horas por dia para deixar pronto. Então, a minha vida toda é toda para o canal para tentar fazer isso aqui dar certo, rapaziada. E quanto tempo vocês gastam para deixar um like, mano? Você não gasta nem um segundo. É uma coisa de graça. Então, rapaziada, por favor, em todos os vídeos, mesmo que você não assista, entra e deixa um like para ver se o YouTube volta a recomendar os meus vídeos, entendeu? Eu quero muito voltar a ser aquele Bernardo de 2017, 2018 e ali na metade de 2019. E nesse pé de 2020, mano, sei lá o que está acontecendo. Mas assim, eu não vou desistir. Todo dia vai ter vídeo novo e rumo a estrelar com o Goleiro. É dia sim, dia não. Sempre às 15 horas. Se o YouTube não te mandar, entra no canal, dá uma olhada. Tem vídeo todo dia, tem a playlist. Clica aí, rapaziada. Tem no card. Mano, confere a série que está top demais. Tranquilo? Vamos lá, então, continuar a nossa série de rumo ao estrelato como goleiro aqui, beleza? Bom, estamos aqui na 12ª rodada. Veremos aqui o anúncio de melhor jogador do mundo, certo? E vou trazer para vocês umas 5 partidas, mais ou menos, aqui, certo? E hoje vai abrir, rapaziada, a janela de transferência. Já pensou algum time aí grande mandar uma oferta para o Bernardo, rapaziada? Será que isso pode acontecer? Vamos ver se a gente joga bem, beleza? Para cima deles, partiu! Bora para o jogo! Vamos lá, galera! Rola a pelota, começa o jogo. Bernardão está animado aqui, mano, ó. Ó, e eu estou lendo os comentários de vocês aí, tá? Dando sugestões e dicas aqui para o Bernardo para ser um goleiro de seleção brasileira, né? E eu sei que em alguns lances eu estou jogando errado, mas a gente vai... Olha lá, Bernardo pulou! Meu Deus! Eu sei que em alguns lances a gente sai errado, mas é porque eu nunca joguei como goleiro, entendeu, rapaziada? A gente está aprendendo ainda, tá? Então continue dando dicas aí embaixo. Meu Deus do céu, olha só! Muita bola rolando! Nada de bola mais... Olha, será que pode sair o golzinho? Para o fundo do gol! Será que o nosso time vai reagir, rapaziada? Pô, se a gente conseguir uma vaga na UF Europa League ou na Champions League, eu vou ficar muito feliz, tá? Olha só, meu camisa 6, tocou ali. Acho que foi o Silas que fez o gol, né? Acho que foi, essa camisa 88, acho que é o Silas, né, rapaziada? Vai lá, molecada! Gol! Beleza, o time está vencendo. Então a gente não precisa ir para frente, né? Fim do primeiro tempo, galera. Estamos vencendo aí de 1x0 com gol a gol de Tanco, não foi o Silas. Foi o Tanco que fez o gol, né? Mano, eu queria que a minha equipe sofresse mais finalização para eu pegar o esquema de jogo, entendeu? É estranho, né? Mas a melhor forma para eu pegar o jeito de defender é a gente levar bastante chute, né? Mas eu vejo que a gente sofre poucos chutes por partida. Vocês podem ver que, às vezes, o vídeo fica pequeno. Mas não é porque eu quero que seja pequeno, é porque eu só deixo os melhores momentos para vocês, entendeu? Será que agora chega? Hum, galera, se posiciona e vem chegando, meu Deus! Tentou bater para o gol! Bernardo! Agora sim a gente imitou na defesa, rapaziada. Agora sim a gente imitou na defesa, galera. Olha só o Davidson aí. Garoto! Bernardo! Um goleiro defendeu isso tudo, meu Deus do céu. Chegou! Não, é que sacanagem. O Bernardo estava lá longe, cara. Rapaziada, eu estava segurando o x, mano. Galera, eu estava segurando o x, que você se defende manual, automaticamente, né? Nossa, não é uma boa ficar segurando o x, rapaziada. Eu fiquei olhando para o cara e esqueci do goleiro, estava longe, né? Caraca, mano. Fizemos uma defesa top. Fizemos uma defesa milagrosa. Só que aí, os cara veio e fez isso aí, mano. Caraca, que vacilo, né? A Zaga também deixa chutar três vezes seguidas, né? A Zaga deixa chutar três vezes seguidas. Que isso, mano? Olha lá, ó. Bernardão. Beleza. Vem chegando, meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus. Vem chegando. E aí, garoto, tocou do lado. Bernardo. Saiu jogando rapidinho, ó. Ficar atentas jogadas aí, porque senão a gente... Se depender só do nosso elenco. Olha o tapa na frente para o Camisa 88. Meu Deus do céu. Será que pode sair o gol? Deu espaço. Tocou na frente. Toca, toca, toca. Tocou do lado. Tocou do lado. Tocou do lado. Tocou do lado. Bate para o gol. Esse Camisa 88 é muito bom, cara. Ele faz o segundo dele o tanto, né? Aí, estamos na frente, time. Valeu, cara. Vamos vencer esse jogo, cara. Vamos vencer esse jogo, porque a gente precisa ficar... Ficar, pelo menos, no G4, né, mano? Ele foi inteligente. Olha só. Tocou, passou. E aí, bateu para o gol, ó. Tocou. Está lá dentro. Fim de jogo, rapaziada. Vencemos de 2x1. Fora de casa. Tanco mitou, hein? Vamos ficar de olho nesse Camisa 88 aí, ó. Se a gente vencer mais umas 4 dessas, rapaziada, a gente entra ali no G4. Vambora. Pela 12ª rodada aqui da Liga Nossa, temos o Braga, né? Empatando o jogo, tranquilo. Temos o Porto empatando o jogo também. O Sport venceu de 1x0. E a gente está em nono com 17 pontos, né? O Porto tem uma vantagem de 10 pontos sobre a gente ali. Acho que dá para chegar no G4, tranquilo. Vambora. Ó, vai ser anunciado agora o melhor jogador do mundo, rapaziada. Será que o Messi levou? Ou o CR7? Cristiano Ronaldo. Ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Parabéns. Será que algum dia o goleirão aqui vai levar o prêmio de melhor goleiro do mundo, rapaziada? Galera, é contra o Sport, mano. Contra o Sport dentro de casa, rapaziada. Bora ver o que vai acontecer aqui, hein, mano? Olha lá, é uma honra grande, hein, CR7. Ganhou a sua sexta bola. Beleza, rapaziada. Bora para o jogo, hein? Contra o Sport. Partiu. É isso aí, Bernardão. Estamos em casa. O Sport é a equipe mais forte. Tem mais história. Tem mais tradição. Vamos ficar atentos aqui, ó. O goleiro joga, hein? O goleiro joga. O goleirão agora mitou, hein? Olha só. Opa, opa. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai bater para o gol. Vai bater para o gol. Meu Deus, bateu. Meu Deus, estava lá longe. Como é que eu vou adivinhar, mano? Como é que eu vou adivinhar, rapaziada? A bola meio que rebate ali e o Bernardo fica lento. Não tem como não, cara. Caraca, velho. Caramba, hein, Bernardo? Quer ver a jogada de novo? Se liga, ó. Na primeira batida, eu ia pular. Olha lá, ó. Isso, ó. Ó, chutou. Beleza. Aí, eu fui lá para o outro lado, mano. Nossa, esse negócio de goleiro é complicado, mano. Você tem que saber o tempo da bola. E, ao mesmo tempo, tem que ficar mais no meio do gol, tá ligado? Eu acho que é isso, né, galera? Ficar mais no meio do gol aqui. Que a gente não... Tem a chance de levar menos gol do que a gente vai levar, no caso, né? Olha só o tapa na frente. Virou o jogo. Quem sabe agora é o gol do empate. Nossa, camisa 2 e pelo meio. Quem sabe agora... Girou, protegeu, tocou na frente. A cabeçada para o gol! Gol! A bola subiu demais. Era para estar pelo menos 1x1 esse jogo já. Olha o escanteio que vai acontecer aqui na nossa área, rapaziada. Bruno César. Vai, Bruno César! Que isso? Que isso? O que aconteceu ainda, rapaziada? Bora ver o que aconteceu aí. A cabeçada, a gente pulou. Caramba! Esse é um problema, hein? Isso aí é um problema, hein, rapaziada! Bernardo! Defendeu, hein? Bonito! Atrás. Isso. Calma. Vai na frente lá. Toca, Bernardo. Isso, garoto. Já era, rapaziada. Já era, rapaziada. Vou tentar ir para frente aqui. Quem sabe não dá um contra-ataquezinho. Meu Deus do céu! Será que faz? Será que faz? Protegeu, tocou do lado. Bateu para o gol! Sobrou! Olha o toque do lado. Faz o gol. Chuta, 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 chuta. Bate para o gol. Bateu para fora! Bora, rapaziada! Perdemos para o Sport, mano. Valeu, Bernardo, indo para a frente ali. Demos algum susto neles, mas não deu, né, mano? Ganharam na sorte, velho. Décima terceira rodada. A gente perde, né? O Braga empata o jogo. O Porto vence de 1x0 e a gente está em décimo com 17 pontos. Vamos embora. Se liga, rapaziada. Vamos jogar contra o Porto. Será que eu sou o titular, mano? Não sei se você viu, mas eu vou ser o goleiro titular. Beleza, rapaziada. Vamos lá, então, contra o Porto, que é o líder, hein? Se a gente vencer, a gente pode chegar no G4. Para cima deles, partiu. E aí, será que dá para vencer o líder, mano? Fora de casa? Vamos ver, hein, galera. Bernardo está em campo. Comemora ali. Vamos ficar atentos a cada jogada. Se tem um time que vai finalizar, vai ser o Porto, galera. Então vamos ficar atentos aqui, ó. Ver como é que vão fazer. Olha o Maré Gavina aí. Meu Deus do céu. E aí, garoto, bateu. Ficou na frente. Se posiciona aí, ó. Wilson. E aí, garoto? Calma. Tem que ficar um pouco mais aqui, assim, ó. Isso. Tem que ficar mais aqui, assim, ó. Vamos tentar ficar na posição bem boa. Bateu de longe! Que isso, filho! Olha só. A Bu vem trazendo. Meu Deus, será que vai bater para o gol? Será que vai bater para o gol? Levou, perdeu a pelota. É um time que vem para cima, rapaziada. É um time que vem para cima. Chutão ali do Juninho para frente, ó. Vamos ficar no gol aqui. Esse aqui eu estou preocupado. Vou ficar aqui atrás. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E aí, garoto? Meu Deus do céu. Se posicione. Se posicione, meu Deus. Se posicione. Opa! Juiz marca ou falta, não? Calma. Fica esperto. Estou com medo. É normal ficar com medo, rapaziada? Meu Deus do céu. E aí, garoto? Vai Juninho! Juninho, não. Bernardo! Vamos ver o que aconteceu. Que nem eu sei. Só sei que eu defendi, ó. O cara protegeu a bola ali. Ele bateu para o gol ou ele lançou? Ah, foi uma cabeçada para o gol, né, rapaziada? Hum, foi uma cabeçada para o gol, rapaziada. Hum, eu não gosto disso, ó. Eu não gosto disso, rapaziada. Avançamento na área. Cabeçada para o gol! Juninho defendeu de novo! Está mintando, velho! Juninho está mintando demais, cara. Uma coisa que eu prestei atenção, rapaziada. O meu goleiro só fica na posição automática quando vem o time para o ataque aí. Vem chegando. Quando a bola é roubada, aí eu estou segurando o X, aí ele se movimenta, entendeu? Automaticamente. Mas se o meu time estiver com a bola, aí ele não se movimenta. É por isso que eu levei aquele gol naquela hora, entendeu? Porque eu fiquei segurando o X. É meio estranho, mano. Meio que você não pode confiar muito, entendeu? Não pode. Você tem que... Você tem que... Vou para cima aqui. Você tem que meio que ter noção de jogo também, entendeu? Está mais aqui na frente aqui, ó. Como terceiro jogador. O goleirão pegou, hein? 81 minutos. Vou para cima, rapaziada. Vou para cima agora, galera. Será que saiu o gol? Bola na frente! Olha o tapa do Camisa 88! Para o fundo do gol! Tanco! Eu não sei por que o treinador não coloca esse tanco para jogar todo jogo, mano. Todo jogo que esse tanco entra aí, ele faz gol, velho. Todo jogo que ele entra, ele marca. A gente ia para cima para o contra-ataque e nem precisou, né? Olha só! Meteu para o fundo do gol, rapaziada. Show de bola! Será que dá tempo de fazer mais um? Eu vou para frente. Eu vou para frente, porque foi falta. Ih, não deu falta não! Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não! O que eu fiz? A burrada que eu fiz, velho! A burrada que eu fiz, rapaziada! Para que eu fui para cima e o jogo estava ganho, mano? Para que eu fiz isso? Desculpa! Desculpa, 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 time! Desculpa! Nossa, o cara deu o carrinho lá. Foi falta atrás também, cara. Foi falta ali, não foi não? Nossa, rapaziada! Que burrada que eu fiz, mano! Que isso, mano! De herói para lá! Foi falta no cara, rapaziada! Olha isso aqui, ó! Espera aí, ó! Deixa eu ver se ele foi na bola ou se ele foi na perna. Aqui, ó! Presta atenção, ó! O problema é que ele foi na bola, mas ele teve o contato aqui, ó! Foi falta sim, rapaziada! Olha isso aqui, ó! Foi falta sim, se liga, ó! Foi na bola, acertou, só que teve o contato no jogador e ele caiu, ó! Ó, olha só! Esse é o momento que ele cai, tá vendo, ó! Se ele caiu, atrapalhou o lance da jogada, é falta, mano! 14ª rodada, perdemos a chance de vencer o líder. Que vacilo, hein! Que vacilo mesmo! Fazer o que, né, rapaziada? Vamos lá! Mais uma partida! Agora em casa! Vamos colocar uma regra! A gente só sai do gol se a gente estiver perdendo o jogo ou tiver 0x0! Se a gente estiver ganhando, não saímos do gol, mano! Porque, pô, mano, eu tô me sentindo mauzão, entendeu, galera? Me sentindo mauzão! Bola na área! Cabeçada pro gol! Gol! Meu Deus do céu, que isso, rapaziada! A mesa 6 foi pra cima e aí tocou do lado. Será que sai o golzinho? E o golaço! Quem fez o gol? Quem fez o gol? Quem fez o gol? Quem fez o gol, rapaziada? A camisa 90, filas! Foi um golaço, hein, mano! Ele cabeceou pra baixo, né? Foi um belo gol, viu, galera? Um belo gol! Olha a jogada aí, ó! Agora eu não vou sair do gol, não! Vou ficar atrás, entendeu? Vou ficar atrás, olha lá, ó! Cabeceou firme, né? No chão! Golaço! Belo gol mesmo! Vamos lá, galera! Vou ficar sempre atrás agora, ó! Fica atento à jogada, Bernardo! Caracas! Será que dá pra pegar essa bola, rapaziada? Bruno Braga lançou! Beleza, Bernardo! Já tá inteligente, hein? Mais um escantei, essa bola vai vir mais ou menos aqui, ó! Vai vir mais ou menos aqui, rapaziada! Tô falando, galera! Tô espertão agora, filho! Tô esperto demais! Aê, rapaziada! A fim da partida, vencemos de 1x0! A gente foi herói no jogo, sim! Fizemos defesas importantes e ganhamos os 3 pontos, sem vacilo! Décima quinta rodada, o Porto venceu, né? A gente venceu também, o Benfica perdeu de 2x0! E a gente, com essa vitória, fica com 21 pontos! Olha só, Verão! Aumentou, rapaziada! Dá pra 72! Olha aí, ó! Vamos em busca da segunda vitória seguida, hein? Lembrando que eu só vou sair do gol Se a gente estiver perdendo de 1x0! Se tiver empate, né? Se a gente estiver vencendo, eu não saio não, tá? Falcou na alguém pra encostar, ó! Encostou, tocou do lado, camisa 8! Meu Deus, toca na frente! Que bolão! Virou bonito, matou! Legal! Camisa 7! Tá indo pra cima! Encarou a proteção! Pode sair o gol! E levou, levou! Será que ele vai chutar? Preferiu tocar atrás! Tenta buscar espaço! Camisa 20! Segurou demais! Foi falta! Vai sair rapidinho ou vai cobrar falta? Saiu rapidinho! Saiu errado, velho! Olha só quem tá passando na frente! Ah! Corre, camisa 7, mano! Ele fica andando com a bola, cara! E aí, saiu jogando errado! Vai pra cima, Bernardo! Vamos tentar fazer uma jogada diferente aqui, galera! Ó! Ó! Olha o toque que eu dei! Ó! Se liga! Se liga na jogada! Nossa, mas o toque do cara foi até mais ou menos... Botou na frente! Quem sabe é agora! Meu Deus! Toca do lado! Toca do lado! Toca do lado! Tava passando lá o Silas sozinho, galera! Ih! Eu tô fora do gol! Ih! Rapaziada! Eu tô fora do gol, literalmente! Pressão, pressão, pressão! Quem sabe é agora! Quem sabe é agora! Meu Deus do céu! Meu Deus! Bateu pro gol! Volta, 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 volta! 81 minutos! Já, já eu vou subir, hein! Calma, 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 calma! Beleza! Vamos no contra-ataque! Vamos no contra-ataque! Pelo amor de Deus! Não! Não, 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 não! Time, toda vez que eu saio do gol isso acontece, rapaziada! Vai se ferrar, mano! Caraca! Toda vez! Sério mesmo, time! Já tá feio, já, cara! Eu ainda falei, lembro pra vocês, galera! Eu vou sair do jogo, no finalzinho, se tiver empatado, se a gente estiver perdendo, mano! Olha só o que o time faz, galera! Olha o passe que o time faz! Eu não pedi a bola, entendeu? Eu não pedi a bola, cara! Nossa, a inteligência do jogo é cabulosa! Era só ele correr, cara, pra frente, mano! Perdemos de vacilo esse jogo, velho! Perdemos de vacilo, bora pra cima! Aí, ó! Tem que ser assim, ó! Vai, 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 vai! Passa na frente, só fazer o gol! Vai! Vai, chuta! Vai! Tá doido! Chuta, Juninho! Chuta, Juninho! Caraca, velho! Caraca, manos! Complicado, rapaziada, isso, mano! Complicado, velho! Molecado, o Porto perdeu de 4x0 pro Braga, hein? Na décima sexta rodada, o Benfica ganhou e a gente tá em décimo primeiro. A diferença do G4 é de 9 pontos. Bom, veremos agora o melhor jogador da Ásia. Vamos ver aí quem vai levar esse prêmio. Né? Não foi o Hansic? Hansic, eu lembro dele no Napoli. Jogava muito. Melhor da América do Sul. Ó, quem foi? O Pavon, rapaziada, ó! Massa, bacana! O Gil Vicente confirmou que quer renovar o seu contrato. Encare isso como sinal de que o clube está feliz com o seu desempenho. Muito bem! Já vi a oferta e até aqui não é ruim, mas acho que outro clube pode valorizar suas habilidades mais do que o atual. Você decide se quer sinal ou não, mas não tem pressa. Beleza, então, galera. Bom, galera, eu tô ficando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça do like e também se inscreva no canal. Voltamos depois de amanhã com mais um episódio aqui de Bernardo como goleiro, hein, rapaziada? A gente tá aprendendo a agarrar. Esse aqui é o nosso terceiro episódio. Eu já aprendi muita coisa, hein, mano? E aprendi muita coisa e vou aprender muito mais. Muito obrigado, um grande abraço. Tô por aqui. Valeu, falou e tchau!